Olá, hoje a gente vai aprender os conceitos básicos para a gente utilizar a ideia do Arduino. Lembrando, se você já é programador e está aqui só para aprender o Arduino, você pode usar a ideia que você quiser. Mas como a ideia também é ajudar a galera que está começando a programar, a gente vai usar a ideia do Arduino. Então, tem vídeo explicando como baixar e como instalar e hoje a gente vai conhecer esse nosso ambiente de desenvolvimento. Então, vamos começar aqui. Ela já está aberta a minha IDE. Então, lá em cima a gente tem o menu principal, File, Edit, Sketch, Tools e Help. File segue toda aquela parte de menu arquivo que a gente tem na grande maioria dos programas. Eu posso criar um arquivo, posso ter um arquivo novo, posso abrir algo existente, eu vou ter uma lista dos mais recentes. O Sketchbook é uma pasta padrão criada quando a gente instala o Arduino. Eu posso ter meus arquivos todos salvos ali, eu tenho exemplos de código para eu colocar no Arduino e entender como é que funciona. E eu também tenho a parte de preferências. Eu posso mudar a pasta do Sketchbook, posso mudar a linguagem da IDE, a minha está em inglês, mas a gente pode mudar aqui. Posso mudar o tamanho da fonte e também posso adicionar alguma URL para usar uma placa que não está instalada. No meu caso aqui, eu adicionei a URL para usar uma outra placa que é o Node.mc1. No menu Tools, que é outro que a gente usa muito, eu tenho aqui a placa que a gente está utilizando. Então, eu venho aqui e escolho a placa. No nosso projeto, a gente usa uma Uno, então está aqui. E aqui, a porta que essa placa está instalada, está no computador. Então, minha placa está aqui com a porta USB DevTTYACM0, aqui com o cabo USB, na porta USB do meu computador. Então, essas aqui no menu é o que a gente mais utiliza. Depois tem esse conjunto de botões aqui. O primeiro é para compilar. Então, eu compilo o meu código e eu vou ter as informações da compilação nessa parte inferior preta aqui, que tem as letras brancas, geralmente é o larejado. E eu tenho esse outro botão que é para enviar para o Arduino. Se eu clico só no Upload, eu compilo e envio para o Arduino. Aqui no canto superior direito, a gente tem o monitor serial. Se eu clico, abre o monitor e aí eu tenho contato com as informações que são trocadas com o Arduino. A gente vai ter alguns exemplos se a gente usar isso aqui na prática. E essa parte aqui é a área de trabalho onde a gente programa. Então, a gente tem duas funções, a função setup e a função loop. A grande maioria das IDEs já vem pré-configurada. Quando a gente pede um arquivo novo, ela abre esse arquivo aqui. A função setup é onde a gente configura a placa e um detalhe é que ela e é executada somente uma vez. Então, quando a gente liga a placa, a função setup, que está delimitada por esse conjunto de chaves, é executada somente uma vez. Já a função loop é onde a lógica é escrita e é executada enquanto o Arduino estiver ligado. E aí ele pode estar ligado com a porta USB do computador ou ele pode ter uma fonte de energia externa. Mas o Arduino com o LED ON ligado, eu vou ficar executando o loop eternamente, enquanto a gente estiver ligado. Então, qual é o fluxo de execução? Setup uma vez e loop enquanto o Arduino estiver ligado. Então, aqui eu tenho um código vazio, eu sei que é só comentário. Se eu clicar ali em upload, vai abrir. Não está salvo o meu arquivo, vai abrir essa janela aqui para eu dar um nome para o arquivo. Então, vamos colocar exemplo 1. Ele vai direto para o sketchbook, se a gente não modificar. Então, para a pasta padrão do Arduino, salvar. Então, ele salvou e aí ele faz o upload e me dá a informação aqui embaixo, que o upload foi realizado. Vamos supor que o meu Arduino não está conectado na porta USB e eu tento enviar. Ele me dá esse erro. Então, é só vir aqui e plugar o Arduino na porta USB e enviar. Lembrando que todas as vezes que eu fizer modificações aqui, além de ser muito bom salvar o código, eu tenho que reenviar para o meu Arduino. Outro detalhe é que muitas, algumas vezes, essa porta aqui, ela fica dissetada. Ela fica sem o check ali para dizer que é essa porta que eu estou enviando o meu arquivo. E aí pode dar aquele erro que o Arduino não está ligado ao computador. É só ir ali de novo e enviar. Então, esses são os detalhes fundamentais para a gente começar as nossas práticas. Então, a gente viu, conheceu o Arduino, aprendeu como baixar a IDE do projeto Arduino e os conceitos básicos para escrever um código, salvar e compilar e enviar para o Arduino. Agora, a gente pode começar as práticas que a gente vai passar para a eletricidade básica, vários sensores e construir o nosso projeto que é a caixa mágica. que a gente tem sensores, tem LEDs, tem LED RGB. A gente vai aprender muita coisa nesse universo de Arduino. Espero que vocês continuem o curso e aproveitem e coloquem suas dúvidas. Se tiveram algum problema aí na configuração da IDE, é só colocar dúvidas ali na sessão de dúvidas e de comentários. Ok? Até a próxima!